Hummm, não é de hoje que super maquiagens deixam o público apaixonado e a gente não esquece. Pois é, quem tá por trás daquelas máscaras, daquelas tintas, daquela coisa encantadora? Chegou a hora de eu te mostrar aqui no Bloco Social, maquiagens fabulosas 12 do cinema e da TV. Bloco Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo, dá aquela força pro nosso canal, não esquece. Jevin Trace talvez não tenha ficado muito famosa, mas Samara, do filme O Chamado, em 2013, deixou muita gente no mundo inteiro aterrorizada. Pois é, ela passava quase 6 horas pra ficar desse jeitinho. O tempo passou, ela cresceu, mas muita gente não esquece. Nem da maquiagem, nem desse super personagem. E do filme também não. Tá lembrado do Labirinto Fauno? Um filme que fez muito sucesso em 2006, principalmente entre a garotada. Pois é, esse era o cara por trás do Fauno, um dos personagens principais dessa história, o Dog Jones. Na verdade, ele é super conhecido em Hollywood, principalmente por topar, isso mesmo, topar fazer personagens que usem muita maquiagem. Ele adora brincar e encantar o público e o Labirinto Fauno deixou saudade. Ed Murphy é um dos atores mais conhecidos do mundo. Esse rostinho aí, então, na década de 80, ficou super famoso. Mas esse rostinho aí, bem diferente agora, em 2021, na continuação do filme O Príncipe em Nova York. Pois é, Ed chamou a atenção de todo mundo por viver vários personagens negros e brancos. Olha ele aí como esse senhorzinho do salão. Pois é, o público se encanta e a gente pede. Manda mais maquiagem, Ed Murphy. Tem mais, tem a brasileira Grazi Massafera, que em 2015, viveu a Larissa em Verdades Secretas, minissérie da TV Globo. Linda, maravilhosa, considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. Pois é, ela se transformou numa mulher horrorosa muito feia. Ela, a Grazi, pensou em deixar a profissão, mas esse personagem fez nascer nela a vontade de ser uma grande atriz. E até hoje, a gente sabe que ela é. De 2015, vamos voltar a 30 anos e chegar a 1985, num grande sucesso do cinema. Pelo menos aqui, em exceção da tarde, os Goonies. Tinha esse personagem, o Sloate. Muita gente achava horroroso, mas por trás dele tinha um quase galã, o John Matsuzaki. Que fez poucos filmes, na verdade, em Hollywood. Mas até hoje, muita gente lembra desse personagem. Olha aí, o Michael Jackson. Digamos que ele marcou toda uma geração dos anos 80. Nos anos 80, 70, um ator conquistou o público com seu rebolado, John Travolta. Mas em 2007, ele, em resplay, surpreendeu o público. Na verdade, era uma maquiagem completa do último fio de cabelo até a pontinha do pé. Ele deu vida a Edna, a mãe da personagem principal nessa história, que cantava muito, rebolava muito. E muita gente, até hoje, demora a acreditar que, na verdade, Edna era o super ator John Travolta. Muito talento. Quem também tem muito talento, e o mundo inteiro sabe disso, é a atriz Meryl Streep. Que deu vida ao Diabo vs Prada e venceu vários Oscars. Mas a minissérie americana Angels in America, de 2003, ela viveu vários personagens, inclusive um juiz bem velhinho, e mostrou pra todo mundo que, além de boa atriz quando o assunto é viver uma mulher, ela também pode viver um homem com muito talento e classe pra isso. É de tirar o chapéu. A série americana, American Horror Story, faz muito sucesso com o público já há bastante tempo. Mas um de seus personagens horripilantes chamou muito a atenção. A Pepper, que participou de alguns episódios. E até hoje o público lembra, até com saudade. Mas na verdade a Pepper, que era super horrorosa, que desculpem os fãs, era a Naomi Glossman, que deu vida a essa personagem que muita gente tenta entender. Como uma mulher tão bonita foi, se tornou, ficou assim. Tem mais, tem um grande sucesso do cinema. Quem era fã ou é fã do Harry Potter, lembra que a gente não podia falar Lord Voldemort, que era o rival, o vilão de toda essa história. Mas muita gente queria saber, será um efeito especial? Não, era a maquiagem. Na verdade, o Lord Voldemort ganhou vida através do ator Ralph Fiennes. Ele é bonitão, muita gente acha super charmoso, mas o Lord não era tão atraente assim. Concorda comigo? Vamos lá, tem um outro grande sucesso de uma série. O Game of Thrones, que fez muito sucesso na HBO. Tem fãs do mundo inteiro e muita gente sempre quis saber quem era o Rei da Noite. Aquele vilão da história que determinou toda aquela história, toda aquela perseguição e só morreu no final. Muita gente achava que ele nem ia morrer. Na verdade, era o ator Richard Brake que deu vida a esse personagem que muita gente, até eu tinha muito medo dele assistindo essa série. Vamos chegando a uma maquiagem que conquistou a criançada no mundo inteiro. Era o do Deadpool, do Ryan Reynolds. Bom, esse super herói diferente e engraçado, se é engraçado no cinema, para chegar a essa maquiagem, são mais de seis horas. Olha aí, quatro pessoas trabalhando com ele para deixar o Reynolds desse jeitinho, do jeito que a garotada gosta. E aí, será que você gostaria de ficar com essa carinha? Sim ou não? Vamos chegando a uma novela brasileira. Já ouviu falar em Novo Mundo, nos tempos do Imperador? Pois é, Nicurgo e Germana, Guilherme Piva e Viviane Pasmanter conquistaram o Brasil na novela Novo Rumo, em 2017. A Globo resolveu ressuscitar os personagens 30 anos depois e a maquiagem fez com que eles ficassem mais velhos. Mas me desculpe, super horrorosos. Há quem goste, muita gente diz que eles são super engraçados. Concorda ou discorda? Chegamos a essa super mega ultra maquiagem que, claro, muita gente sabe que tem efeitos especiais aí, mas que demora muito tempo. Segundo Daniel Heathcliff, que viveu o bruxinho mais querido do mundo, Harry Potter, e hoje se aventura por filmes um tanto quanto bem diferentes daquele, é uma maquiagem super demorada. Demora cerca de 8 horas quando ele se transformou em uma espécie de diabo no filme Horns, sucesso de 2013, e que aqui no Brasil foi chamado de Amaldiçoado. E aí, dá pra comparar o Daniel, o bruxinho de Harry Potter, com o Wiggy, sucesso do filme Horns? E aí, você gostaria de sair no Dia das Bruxas com essa maquiagem? Pô, duro de encarar. E aí, gostou do nosso vídeo? Curte, comenta, compartilha. Quero ouvir a trilha sonora exclusiva aqui do Bloco Social. Primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.